Olá pessoal, existem mais de 300 espécies de tartarugas no mundo. Hoje vamos conhecer as mais estranhas e bizarras espécies dessas criaturas. Não estamos falando de Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, as tartarugas mais estranhas da televisão. Estamos falando de tartarugas esquisitas que existem no mundo real. Você gostou do tema? Então deixe seu like para dar um empurrãozinho neste vídeo e nos incentivar a fazer mais vídeos como este, ok? Dentre as diversas espécies de tartarugas existentes, algumas delas são muito diferentes como a tartaruga espinhosa. Sua principal característica é ter as extremidades de sua carapaça bem pontiagudas. A cabeça e a cauda são pequenas. A tartaruga espinhosa alcança 22 cm de tamanho quando adultas e são encontradas nas florestas do sudeste asiático. É uma espécie vulnerável à extinção devido a captura intensiva, para consumo de sua carne e ao comércio ilegal de animais de estimação. A tartaruga de casco mole, como o próprio nome diz, tem como principal característica uma carapaça sem escamas, sendo mais mole e flexível que a das outras tartarugas. Ela é carnívora e se alimenta de peixes, crustáceos, anfíbios e moluscos. É encontrada nos rios e lagos da América do Norte, África e Ásia. Uma característica interessante é ter um pescoço extremamente longo e um focinho em forma de snuckle, permitindo ficar com o corpo submerso e respirar ao mesmo tempo. Outra característica interessante desse animal é a sua capacidade de urinar pela boca. A tartaruga do rio Mary é encontrada unicamente no rio Mary na Austrália. Sua característica marcante é o crescimento de algas verdes em sua cabeça e em sua crapaça, como se fossem cabelos pintados de verde. Essa tartaruga tem uma capacidade super interessante, ela respira de duas formas, fora d'água absorve oxigênio pelas narinas do focinho e submersa absorve oxigênio da água pela cloaca. É uma das criaturas mais exóticas do universo marinho e também um dos mais ameaçados de extinção. A Rainha de Copas, no segundo filme de Alice no País das Maravilhas, ficou bem conhecida por ter uma cabeça grande. O mundo das tartarugas também tem aquelas que são privilegiadas com uma cabeça desproporcional. As tartarugas de cabeça grande são encontradas no Sudeste Asiático, têm hábitos semi-aquáticos e semi-terrestres. Durante o dia, preferem ficar na água, à noite, saem da água para procurar alimento. São hábeis para caminhar e, acreditem, também para escalar. Se for preciso, elas escalam pequenos arbustos e até mesmo árvores. A tartaruga nariz de porco tem este nome, evidentemente, devido ao formato do seu nariz, que lembra o formato do nariz de porco. Sua carapaça é mole, com uma textura semelhante ao de couro. Suas nadadeiras são altamente desenvolvidas e elas conseguem se locomover rapidamente na água. A tartaruga nariz de porco habita a região da Oceania, entre o sul da Nova Guiné e o norte da Austrália. A tartaruga pescoço de cobra da ilha de Roti tem um pescoço com um longo comprimento que se iguala ao comprimento de sua carapaça. Se houvesse uma turma de escola para tartarugas, ela certamente seria apelidada de girafinha. É uma espécie seriamente ameaçada de extinção e é encontrada na ilha de Roti, na Indonésia. Infelizmente, algumas espécies dessas incríveis criaturas estão ameaçadas de extinção. A maior tartaruga terrestre do mundo, a tartaruga de Calábacos, foi extinta recentemente. O desrespeito à natureza e a caça predatória são as principais causas de extinção de muitas espécies. Você sabia que várias tartarugas marinhas morrem quando comem sacos plásticos pensando que são algas marinhas? Por isso, faça a sua parte, respeite a natureza, produza menos lixo e o descarte no local certo. Todos nós devemos cuidar com carinho da natureza para que essas maravilhas também possam ser vistas e conhecidas pelos nossos filhos e netos. Nos ajude a levar esta mensagem a várias pessoas, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. É um pequeno gesto, mas que pode ajudar a conscientizar muitas pessoas. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Música Tchau. 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 Tchau.